Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Foi o que eu pensei. Economizou não comprando saco de lixo. Eu não sei do que está falando, senhor. Chame a gente de inspetor de lixo, não senhor. Não estudamos na escola de lixo por nada. Eras da faxina! O que o senhor disser, inspetor? Aquilo que eu digo é... Você é culpado por mesquinharia proposital e por espalhar o lixo. A sua sentença é recolher todo o lixo que existe na fenda do piquíni usando aquilo. É... Aquilo ali. Como os senhores quiserem, inspetores. Todas as unidades dirijam-se ao condomínio do piquíni. Alguém não está separando o lixo reciclável. Vamos nessa! Muito bem, vocês ouviram os inspetores. Precisam recolher o lixo. Mas essa foi a sua punição. Eu gosto de pensar nisso como a nossa punição. E com nossa, quero dizer de vocês. Agora pode começar. Eu vou fazer o que você disse, mas saiba que estou ressentido. Por mim, tudo bem. Fizemos um bom trabalho. A venda do piquíni está limpinha agora. Só mais uma casa e finalmente poderei me despedir dessa vida de lixo. Vamos jogar isso no caminhão e ir embora daqui. Ei! Sai de perto das minhas coisas! Não, isso não são coisas, Patrick. É lixo. E precisa ser colocado no caminhão de lixo. Não, isso é meu! Isso parece legal. Esquece o cachorro e me ajuda a jogar esse lixo no caminhão. Você me enganou com isso! Jota esse lixo! Bob Esponja, me ajuda! Segura, Bob Esponja! Será que você pode soltar a minha lata? Uau, Patrick, você deve estar malhando. É, a carteirinha da academia que você me deu está me ajudando. Para de conversar com o inimigo. Não, mas ele não é o inimigo. É meu melhor amigo. Além de você. Eca! A gente devia deixar o Patrick ficar com o lixo. Não! Os inspetores de lixo disseram que temos que pegar o lixo da cidade inteira e é isso que nós vamos fazer. Já disse que ninguém mexe no meu lixo! Então, é assim que você quer brincar, não é? Está na hora de levar o Patrick para o lixão. Lula, Molusco, você parece tão durão. Está entrando em modo de batalha. Uh-uh! Uh-uh! Ah, tá bom. Se é isso que você quer, você vai ter luta! Recolher o lixo é mesmo um trabalho difícil. Ah, tá bom.